Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e no programa de hoje vamos dar atenção à vida sacerdotal e à vida consagrada. O mês de agosto, que é um mês vocacional, assim, no vocabulário, diríamos na gíria das nossas pastorais, a gente coloca mês vocacional, mês de agosto, mês de setembro, mês da Bíblia, então a gente tem um pouquinho esse cuidado de dar atenção às vocações no mês de agosto. Claro que as vocações para a igreja são todos os anos, então todos os dias do ano são dias em que a gente tem que refletir sobre um estado vocacional. Mas no mês de agosto a gente dá, no mês de agosto a gente dá um enfoque especial a algumas vocações e hoje a gente vai priorizar a vocação presbiteral, a vocação também da vida consagrada. E nós temos o privilégio de receber o nosso arcebispo emérito Dom Vicente Joaquim Zico, a quem eu saúdo nesta noite e agradeço porque a agenda de Dom Vicente é muito lotada e ele reservou um espaçozinho para nos dar a alegria de estar aqui conosco. Dom Vicente, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado também pelo convite e participo, como sempre, com muita alegria do seu programa e todos esses programas da nossa TV Nazaré e me agradam muito. E depois é sempre uma manifestação desse tesouro que nós temos, que é a nossa comunicação ou a rede de comunicações que nós temos na Arquidiocese de Belém. Antes de entrarmos no tema, eu queria fazer uma pergunta. Muita gente me pergunta como é que está Dom Vicente, como é que está a saúde dele, e como é que é ser bispo emérito? Eu disse, olha, eu acho que ia ser bom, vou perguntar para ele aqui. Muita gente, o senhor tem muita gente que é devota sua, que se preocupa com o senhor. Eu respondo a esta pergunta, por favor, os nossos espectadores. Como é ser bispo emérito e como é que o senhor está? É, acho que ser bispo emérito, que eu sei muito bem que é um arcebispo aposentado das funções de governo e de administração, mas não está dispensado de fazer o que puder para maior evangelização, depois maior esplendor da igreja de Jesus Cristo. Por isso, nesse tempo de arcebispo emérito, eu me tenho dedicado muito à pregação de retiros, sobretudo convidado. Preguei muito retiro para clero no Brasil, para as diversas dioceses. Até neste ano, já estamos em agosto, eu tenho já pregado pelo menos uns cinco retiros de clero neste ano. E tenho já marcado para o ano que vem, até o ano que vem, eu tenho três retiros para dioceses. E depois para religiosas, para leigos, para casais, retiro para ordenações. Afinal, é a vida do aposentado. É a vida do emérito que se dedica à igreja na medida das suas possibilidades. Não é até o que eu falei que a sua agenda é cheia, né? É cheia realmente, é bastante coisa. No momento, estou um pouco diminuindo, não, mas estou renunciando de certo modo a certo, recusando convites. Porque, pelo menos nesse último mês passado até agora, a saúde ficou um pouquinho abalada. E o médico mesmo me aconselhou, não exagere não, faça mais moderadamente as coisas. Mas isso faz parte da vida sacerdotal também, porque eu me lembro de um último programa que o senhor esteve aqui, falando até, inclusive, sobre a vida sacerdotal, que a sua alegria, que o senhor sempre teve esta convicção, que o senhor queria ser padre. O senhor lembra disso? Sim. O senhor queria ser padre, que era a sua alegria, que poderia acontecer o que acontecesse, mas o seu foco o senhor não perderia. Seria um incentivo muito grande a quem quer abraçar a vida sacerdotal, porque o sacerdote é aquele que se doa para a igreja, não é isso? Sem dúvida. Eu tenho para mim que o testemunho de uma pessoa que tem fé, o testemunho de alguém que se doa a uma missão, esse testemunho de pessoa feliz, alegre, em estar fazendo aquilo que foi a sua vocação e que é a sua vocação, esse testemunho, sabe, Theo, eu sempre penso desta forma. Vale mais do que qualquer sermão sobre o assunto, porque é uma palavra. Nosso senhor é considerado, pelo São João, como a palavra de Deus. Palavra, eu diria com P maiúsculo, ele é Deus fala por Jesus Cristo, por o seu filho, pelo seu verbo, palavra. E eu creio que o padre também, na maneira como exerce a sua missão, na dedicação, na doação sincera, feliz, ele deve ser e pode ser, de fato, para os cristãos, uma palavra viva. Ele fala pela maneira como vive o sacerdócio. Por isso que eu dou testemunho e quero ser sempre, e peço a Deus que me dê sempre esta graça de me demonstrar um padre feliz como sou. O sacerdote para a igreja é justamente aquele que dispensa as graças de Deus ao povo. Qual é a missão maior de um sacerdote na vida da igreja, na constituição da igreja, enquanto instituição? Eu considero uma palavra do apóstolo de São Paulo, é na carta aos coríntios, capítulo 4, diz ele assim, que todos nos considerem ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Eu considero, em primeiro lugar, é o testemunho, que todos, de fato, vejam, sintam e recebam da missão do padre, todos percebam isto. O padre é ministro de Cristo, servo, portanto, de Jesus Cristo, doado à missão de Jesus Cristo, escolhido por ele para esta missão, é ministro de Cristo e dispensador, distribuidor dos mistérios de Deus. Esses mistérios de Deus são a graça de Deus, distribuidor, portanto, dos benefícios que Deus concedeu para a salvação de todos, santificação do seu povo. E essas graças são os sacramentos, distribuidor, portanto, das graças dos sacramentos. E entre os sacramentos, eu incluo também, embora não seja dos sete sacramentos, eu incluo a palavra. A palavra que ele pronuncia, a palavra que ele transmite, a palavra do Evangelho, a palavra é uma espécie de sacramento, quase, porque transmite graça, a graça de Deus, que é canalizada para quem escutar. Escutar acolhendo, meditando, aplicando a si e fazendo vida sua aquilo que escuta. E a igreja tem escrito bastante, promulgado vários documentos, os papas falam muito sobre o sacerdote, o Vaticano II, com a Presbiterior, o Mórdines. Qual é a tônica sempre maior desses documentos que chamam a sua atenção? São muitos os documentos, você lembrou o concílio mesmo, que para mim é fundamental, mas, ficando aqui do concílio para cá, olha, por exemplo, o bem-aventurado João XXIII. Ele, na época em que se celebrava o centenário de São João Maria Vianney, ele era o Papa, e escreveu uma carta encíclica, Sacerdócio Nostre Primordia. Os começos do meu sacerdócio coincidiram com os 50 anos de morte de São João Maria Vianney. e de beatificação. Os começos. E depois dele, que ele falou tanto sobre sacerdote, ele dá o testemunho dele, o testemunho fala muito, mas depois dele, eu vi o Paulo VI. O Paulo VI escreveu também sobre o sacerdócio, um documento maravilhoso sobre o sacerdócio. e eu vejo também muito em Paulo VI, não somente a doutrina que ele transmite de uma maneira feliz, sobre a evangelização, por exemplo, mas eu vejo o testemunho dele. Eu tenho a vida de Paulo VI e até os testamentos dele, os documentos dele, os escritos dele por ocasião dos retiros anuais que ele fazia. Ah, é? Olha, Paulo VI na intimidade dele. A beleza, como ele fala do padre, e a humildade com que ele fala de si mesmo. Depois, então, eu lembraria já o João Paulo II. E sobre o João Paulo II, não somente pastores verges, os pastores, pastores do rebanho e outros documentos que ele tem. Pastores da Bovobes, acho que ele tem. Pastores da Bovobes. Bovobes também. É esse de João Paulo II. Belíssimo. Mas eu digo João Paulo II uma coisa que me chamou muita atenção. Ele foi à França umas duas ou três vezes. E uma vez, como Papa, ele foi à Ars, à terra, a paróquia de João Maria Vianney. E lá, reuniu os bispos, os padres da França. Ele empregou uma palavra, uma frase muito bonita que eu tenho para mim, devia todo padre aplicar a si. Ele dizia assim, ele falou em francês, mas eu fiz a tradução esta. Jesus Cristo fixou residência aqui em Ars. no período em que viveu e trabalhou. João Maria Vianney. Olha que bonito. Eu acho isto, mas que todo padre, Theo, no trabalho, por exemplo, de uma paróquia, no trabalho, no seminário, o bispo, na sua diocese, eu acho que devia viver este programa de vida. Jesus Cristo fixou residência ali, no período em que São João Maria Vianney era padre, viveu e trabalhou aqui. É verdade. E São João Maria Vianney, pela história, não era nem um intelectual, não era um homem, era um homem simples, era um padre que até, deram, inclusive, arce para ele, porque achavam que colocam o padre lá para celebrar naquela cidadezinha. Tem razão. E ele era um homem muito tranquilo, mas assim, não havia uma, não era dotado de dons de eloquência, de escrita, mas havia uma santidade e que todo mundo se dirigia a arce para confessar, para escutar o padrezinho São João Maria Vianney. Tanto é verdade que no dia 4 de agosto celebramos a sua memória, na igreja. Até é interessante falar isto, porque ele reconhecia que ele era pouco, assim, intelectualmente, mas humildade, assim se fala, humildade é a verdade. Então ele tem uma frase muito feliz dele mesmo. Eu tenho consciência de que sou nada, mas tenho consciência também de que sou um dom para o povo de Deus. Olha que bonito, eu não sabia dessa frase. Eu não sou nada, mas sou um dom de Deus para, simplesmente, fazer o que ele fez numa paróquia, confessando o povo, confessando o mundo. Dedicado. E é interessante, não se sabe, parece que ele viveu só ali. Ele era missionário, ajudava as paróquias vizinhas, havia movimento missionário, ele estava para ajudar. ele não parava, pois exercícios da caridade, instituições de caridade. Homem que fez muito, numa paróquia muito humilde. Muito sugestivo, para nós hoje, acho que para a sociedade hoje mais retumbante, do egocentrismo, de celebridade, de tanta coisa, acho que a espiritualidade de São João Maria Vianney, ela é muito sugestiva. Para não parar de se manter firme. Sabe que, Maria Vianney, tem uma coisa interessante, ele recebeu uma vez um ligário, para ajudar, porque estava com certa idade, então, mandaram para ele, o bispo mandou, um ligário para o que aula, para ajudar, para o adutor, chamava. E ele, então, perguntaram sobre ele, como ele achava, ele falou assim, olha, eu reconheço, eu sou zero, zero, é o nada, zero, mas, eu recebi um padre, esse padre, eu admiro, ele é realmente um padre, e o zero com um, vira dez. Nota dez. Nota dez. Hoje, na formação, o senhor tem longos anos já de vida sacerdotal, como também bispo, como é que o senhor vê um pouco a diferença, na formação, o que é importante, hoje, trabalhar na formação, dos futuros sacerdotes? Eu vejo dois campos importantes, exigentes, para a formação. O primeiro, é, Deus na igreja, manifestando, como deve ser o padre. Vejo que, o concílio, não somente, na presbíterorum ordinis, sobre o padre, o presbítero, mas, também, na optatum totius, sobre a formação sacerdotal, a igreja, é, a voz de Deus, falando, de uma maneira, doutrinal, de uma maneira, muito concreta, o que deve ser o padre, para hoje. Porque, o concílio, não ficou nas alturas, mas, ficou, realmente, uma palavra, para o mundo, de hoje. Então, eu vejo aí, as duas, a primeira fonte. É só ler, prebiterar o ordem, a começar, pelo, digamos, o lado humano, as qualidades humanas, que deve ter o padre. Lá no capítulo, logo, o verso, número 3, as qualidades humanas, que o padre deve ter. Fala da bondade, depois da solicitude, e, uma palavra, o sentido vigilante, da justiça, ele fala mesmo, lado humano. Mas, eu vejo, na Obstato de Tocinhos, que é, explicitamente, sobre a formação, a formação em geral, a formação espiritual, a formação intelectual, para hoje, filosófica, teológica, a formação pastoral. É um tesouro, esse documento. E, agora, além, desta fonte, eu vejo o mundo de hoje mesmo. A formação hoje, não é a formação, por exemplo, do meu tempo, quando eu era adolescente, ou, então, jovem, no seminário maior. Tinha toda a teologia formada, é sempre válida, é claro, mas formada, teoricamente, intelectualmente, para, é o que era, vinha de Santo Mar de Aquino, vinha de, mas, quer dizer, o estudo, hoje, é o estudo, e a realidade do mundo. A realidade, o mundo hoje, é exigente. Exigente. Hoje, situações diversas, exigências diversas. O mundo, feito de pessoas, com formação, nas realidades do mundo, família, profissão, etc., então, há exigências, que não existiam, no passado. ou exigências, que eram, talvez, mais fáceis, no passado. Hoje, um padre, que não se dedica, ao estudo, e a realidade, desses estudos aqui, na economia, na política, na cultura, e, afinal, na educação, pode ficar no ar. Vai ter dificuldades, Então, o mundo é exigente, e a formação, é exigida, melhor. Está aqui, entrevistando, com muita alegria, nosso arcebispo emérito, Dom Vicente Joaquim Zic, que está falando sobre a vida sacerdotal, depois vai falar sobre a vida também consagrada, na nossa igreja, você não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, é rapidinho, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o nosso arcebispo emérito, Dom Vicente Joaquim Zico, falando para nós sobre a vida sacerdotal, e também a vida consagrada, são vocações específicas na igreja, e que precisam realmente ser compreendidas melhor, a gente pede muito, inclusive, a igreja, de vamos rezar pelas vocações, porque é importante também rezar, não é, Dom Vicente? Pelas vocações, é para que os padres, geralmente pedem na missa, rezem por nós, rezem pelos sacerdotes, por que esse pedido? Então, há uma palavra no evangelho, certo, que é a resposta a esta pergunta sua, nosso senhor viu multidão, diante dele, viu necessidade de trabalhar, e trabalhou incansavelmente, a ponto de, de São Marcos, e foi incerto, nem encontrava tempo nem para comer, para comer, é verdade, então, ora, foi numa ocasião dessas, que nosso senhor falou aos apóstolos, a missa é enorme, é preciso rezar, rezem, portanto, ao senhor da missa, que mande operários para a sua missa, aí eu penso, nosso senhor mandou rezar, e até, eu brinco um pouco nesse sentido, Suárez, se fosse no tempo, se eu fosse dar o conselho, para se diante de uma missa, que está exigente, eu falei assim, portanto, gente, olha, vamos rezar e reunir, trabalhar, reunir, ver como nos organizarmos, para atingir, para despertar vocações, eu daria força, ao, nos organizemos, e para, para atingir, maior número de jovens, etc, nosso senhor não falou nada disso, nosso senhor não falou de, organizem-se, portanto, façam uma comissão, não, nosso senhor, diante da necessidade, rezem, portanto, porque se nós fizermos, por merecer, Deus dará, o de que precisamos, então, a oração, ela é fundamental, fundamental, na vida da igreja, Pio XI, na carta em si, que é sobre sacerdócio, fala mesmo, e a carta em si, Pio XI, antes do concílio, antes do concílio, anticatólico e sacerdócio e fastigio, é o alto do sacerdócio, diz ele, oração, para a vida sacerdotária, para as vocações, é o meio, entre todos os meios, é o principal. E a gente pode também retomar o tema, o sacerdote deve ser também um homem que reza bastante, que vive na oração, se a gente pegar uma ideia franciscana, São Francisco diz que ele caminhava, tem aquela história que ele saiu para pregar com um fratezinho, e depois de passear, e terminou, perguntou ao São Francisco, você não pregou nada? Eu já preguei, já rezamos, já fizemos, a nossa vida é uma vida de pregação, de oração, então acho que fica sempre a ideia de que a oração, para o sacerdote, ela é fundamental. Nossa mente é fundamental para ele, e eu acho que, ai do padre, isso não for homem de oração, o mundo alicia, o mundo tem atrativos demais, e interiormente também, eu sei que há coisas santas no mundo, e que eu podia santificar-me no mundo, mas há uma radicalização da própria vida, é doação total, por isso somente na oração mesmo, oração que seja a leitura da palavra de Deus, seja a meditação, aplicar a si mesmo, aquilo que leu, mas além disto, o padre não somente deve ser um homem de oração, mas deve ser um mestre de oração. Ah, interessante. Olha, a liturgia, o padre devia, deve, olhar, orientar o povo a ser pessoas de oração, mas encontrar, onde o campo de oração que ele aprende muito, por exemplo, a liturgia, o padre que orientar o seu povo para conhecer, em vista de uma participação consciente, ativa, pessoal, comunitária, por exemplo, da liturgia, o padre está sendo mestre de oração, e se é na missa, também, na liturgia das horas, e há vários padres, eu sei aqui na arquidiocese, padres, que tem na sua paróquia, a leitura, e a melhor, a oração das laudes, das laudes, da manhã, com o povo, pessoas que gostam, isso é formativo, mestre de oração, o padre das... Entra até em consonância com aquilo que a presbiterora, uma ordem, e se fala que o sacerdote, ele é um educador também do povo, não é um educador no sentido de ser um professor, do ponto de vista da escola formal, acadêmica, mas um educador no ponto de vista de formar a pessoa, com valores primordiais e importantes. O padre, ele pode ser, realmente, deve ser um grande educador, e esse é um campo em que ele pode, realmente, educar. Até eu diria, educar, a palavra latina vem de educere, é tirar de. Então, o padre deve ser um educador da oração, mestre de oração, primeiro, consciente de que há muita gente que tem sede de Deus. Portanto, tire de cada um, de todos, a sua consciência de que tem sede, sede de Deus. E a minha missão é satisfazer essa sede, é, portanto, dar condições de a pessoa se expressar com Deus, de se dedicar à oração, até de ter consciência de que tem valor, até o simples desejo de ser de Deus, como o Salmo fala, a minha alma tem sede de Deus. É, como a terra árida, né, que deseja água, é belíssima. A formação, por exemplo, da vida religiosa, quer dizer, da consciência religiosa, a religiosidade do povo, orientar para ser uma religiosidade, não é alienante, mas uma religiosidade que seja comunhão com Deus na vida de cada um. É interessante, porque nesse mês de agosto, a gente está falando sobre várias vocações, mas eu acho que é importante que eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da família, de incutir também essa religiosidade, porque a vocação nasce na família, e o senhor, eu me lembro de um outro programa, o senhor falou quanto a sua família foi importante para o seu discernimento, para, portanto, não só, o senhor tem outros irmãos também que caminharam pela vida consagrada, religiosa, enfim, eu queria que o senhor desse um pouco essa pontinha para os nossos telespectadores, que tem filhos em formação, que tem filhos que estão desejando ser sacerdotes ou religiosos, qual a importância da família nesse processo formativo? É fundamental também. Começa por aí. procurar, digamos, chamadas ao sacerdócio, comece por ver, partindo daí, qual é a fonte onde ele bebe a vida cristã? A família. Geralmente, pode Deus fazer diferente, ele tem poder de tirar até um São Paulo perseguidor dos cristãos e fazer o maior apóstolo. Isso ele pode, mas, modo comum de Deus agir, as famílias cristãs, verdadeiramente cristãs, e de prática cristã, então, o ambiente familiar, a casa em que está, a criança, o adolescente, não, o ambiente fala de Deus, o ambiente transmite Deus, não que seja uma família, digamos assim, piegas, uma família só devota, a missa vai todo dia, mas não é uma coisa que fale do profundo do ser, da pessoa, família verdadeiramente cristã. Eu tenho essa convicção. Primeiro, a família origem, fonte. e, segundo, a família acompanhando. Acompanhando, é que dizer, interessando-se pela melhor formação possível, acompanhando na generosidade do sacrifício, porque o padre, o futuro padre, ele tem que ser cheio de amor à família, mas, por outro lado, é também dedicado, como nosso senhor, a missão, a ponto de poder dizer, como nosso senhor falou, nossa senhora foi vê-lo, e falaram, a sua mãe está aí, ele estava tão impregnado da missão que estava pregando, e quem é minha mãe? Minha mãe, para mim, mãe, irmão, irmãs, são esses que me escutam, não quer dizer que desfezo de nossa senhora, mas para dizer, realmente, a família se interessa, acompanhe e tenha já generosidade, abertura para o sacrifício, padre, deixe que o padre seja padre, e não um padre ligado à família, para vir, como se fosse alguém, não, ele tem a sua missão, acompanhar com interesse, e rezar pelo sacerdote, pelas vocações, pela vocação do filho, por exemplo, rezar, porque a oração é a nossa força, eu sei que a gente interessada, que está rezando, está se ocupando de manifestar a alegria de me ver padre, até o brilho de corresponder à esperança que as pessoas têm em mim, de ser padre como esperam. muito bem, quer dizer, a oração, a família, a comunidade, tudo, forma uma corrente muito importante, mas, o sacerdote, ou o candidato ao sacerdócio, deve ter sempre essa convicção, também da renúncia, da renúncia, doar-se um pouco mais, a necessidade, no mundo tão moderno, falávamos no final do primeiro bloco, o quanto é instigado para nós, hoje, o comodismo, é tudo muito cômodo, você tem tudo no celular, você tem tudo na televisão, você tem, então, às vezes, se pode incutir nos jovens que vão entrar no seminário, a ideia do imediatismo, enquanto é preciso construir uma vocação, a vocação é construção, não nasce assim da noite para o dia, é algo que é construído. É, de todos os dias, a gente tem que, sempre, nosso senhor tem na oração sacerdotal, uma coisa que me chama muito a atenção, no capítulo 17 de São João, nosso senhor fala, pai, eu me consagro por eles, para que eles também, sejam consagrados na verdade. Esse verdade do fim me chamou a atenção, eu sei que a verdade é o próprio Jesus Cristo mesmo, mas, quando ele fala, que eles também se consagrem na verdade, é santificar-se e consagrar-se, o na verdade me diz, que eles sejam consagrados, de tal maneira, a Deus, a igreja, a missão, que vençam, qualquer ilusão, na verdade, a falta de verdade, é ilusão, pessoa, o mundo, de fato, alicia, há muita coisa que realiza a gente mesmo no mundo, e até justamente, pode ser santamente, mas, pode ser muita coisa, ilusão, de fato, o mundo, ilusão, o mundo progride hoje, de uma maneira, até inimaginável, progride, e de tanto, olha lá, esta é uma verdade, sim, mas, olha, uma ilusão também, o mundo progride tanto, e não encontra a maneira, de resolver questões fundamentais, por exemplo, a fome, existe, o mundo, tem condições, São Paulo VI falava na ONU, o mundo, tem condições, de superar, a fome, o mundo está hoje, saúde, doença, os médicos, ou estudam, a ciência, hoje vai longe, mas, você tem uma doença aí, olha, haja médico, para isso, é verdade, e especialistas, e não acham, não acham, é verdade, e o tratamento longo, uma série de coisas, pode confiar, agora o mundo está perfeito, ilusão, então o sacerdote precisa acreditar, que ele precisa construir, e não ficar preso na ilusão, na verdade, que é próprio Jesus Cristo, e a vida consagrada, a vida consagrada, o que o senhor tem para nos falar, da importância da vida consagrada, na igreja, que em alguns momentos, muitos religiosos, são também padres, e também tem essa possibilidade, tem a vida também consagrada feminina, e qual é a importância dela, na vida da igreja, como é que a igreja, reconhece esse tipo de vida? Eu comecei dizendo assim, eu sou padre, e sou religioso, entrei para uma congregação religiosa, padres lazaristas, São Vicente de Paulo, ali, fiz noviciado, dois anos de noviciado, fiz a profissão religiosa, profissão perpétua, fazia-se logo depois do noviciado? Não, depois do noviciado, porque agora dá há um tempo. nos 18 anos, fiz a profissão perpétua, e assim é o religioso. Depois, é sacerdote, não perde absolutamente a natureza de religioso, que deve ser. Portanto, religioso, estilo de vida pobre, porque fez voto de pobreza, vida de celibato, generosidade, maior que todo mundo, vida, que é uma pessoa de vida pura mesmo, no modo de ser, no modo de falar, etc. Obediente, deu obediência. Enfim, é todo um religioso sacerdote agora. Mas, sobre a beleza, a importância, a riqueza da vida religiosa, Theo, eu tenho, para mim, que o Papa João Paulo II foi muito exato, e fala, feliz, para um documento sobre a vida consagrada, ele dividiu em três categorias, ou pontos de reflexão. Ele fala, é o louvor da trindade, em primeiro lugar, confesso a trinitatis, é um, realmente, fala muito de Deus na vida dele. É Jesus, o pai, o desígnio de salvação, o filho, é o estilo de vida humana que ele levou, e santa, e o Espírito Santo como a alma de uma vida. Enfim, a confissão da trindade, o louvor da trindade, depois ele diz ainda, nesse louvor da trindade, é a missão do reino, um reino que seja de santidade, que seja de graça, de vida, de justiça, de amor, de paz. Enfim, confissão, louvor da trindade. Depois, ele fala, a importância é, é o sinal da fraternidade. A vida religiosa nos une muito, muito. Eu sempre vivi, no seminário, era todo mundo ali, era formação, mas fui para o seminário, nós éramos onze, comunidade de lazaristas, a vida ali, a fraternidade na oração em comum, fraternidade depois, na reunião nossa, para ver o que deve ser feito, e como deve ser para nos criticarmos, como lazaristas ali no caso, como é que estão fazendo, como é que está sendo a nossa missão, no seminário, nossa missão popular, enfim, é a fraternidade. Depois, nós temos ainda, o serviço da caridade, o serviço da caridade, aí eu diria, primeiro, caridade do amor, a Deus de fato, a igreja, ao povo, ao mundo, para salvar o mundo, mas, por exemplo, no caso nosso, serviço da caridade, enquanto, qual é a nossa preocupação, com a situação de pobreza, ou dos pobres em geral, somos assim, vivemos tranquilos, ou eu vivo, dando testemunho de pobreza, estilo de vida pobre, e depois, de preocupação, situações de pobreza, que existem, agora eu vivo, digamos, burguesmente, não, e assim, é a vocação religiosa, masculina, é a vocação religiosa, feminina, eu creio que, se, o consta de, é a vida, de oração, de comunidade, é a vida, de exercício, constante de todos, para o cumprimento, do próprio carisma, da congregação, cada congregação, tem o seu carisma, às vezes, de certo modo, se identificam, quase uma com a outra, mas tem alguma coisa, que são, as intenções, carisma é isto, as intenções, do fundador, da fundadora, o que ele queria, para aquela família religiosa, hoje, quando o senhor prega, para religiosa, o senhor falou, que o senhor faz muito retiro, que temas, o senhor acha, e o senhor gosta, mais de falar, mas o senhor, vai responder, no próximo bloco, está bom, que a gente vai, para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, não sai daí, que o Vicente, tem muita coisa, para falar ainda, para nós, vamos lá, estamos voltando, com o nosso programa, janela aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje, falando sobre vida sacerdotal, e vida religiosa, vida consagrada, neste mês de agosto, são duas vocações, que aparecem, nós aproveitamos, a presença, de nosso, arcebispo emérito, Dom Vicente Joaquim Zico, para falar, de ambas, as vocações, até porque, ele além de sacerdote, é bispo, é um sacerdote, é religioso, lazarista, e viveu, bebeu, da fonte religiosa, e lhe perguntei, no bloco anterior, já que o senhor, é um grande pregador, chamado, pregar muitos retiros, o que o senhor, geralmente, escolhe, na atualidade, para falar, para religiosos? Até a primeira coisa, quando eu sou convidado, para pregar, para uma congregação religiosa, que não é a minha, porque eu conheço, a primeira coisa, que eu faço, é dizer, aceito o convite, mas começo, por pedir a você, que me mande, as constituições, da congregação, constituições, e mais alguma coisa, sobre a vida, do fundador, ou da fundadora, conhecer, porque, o carisma da congregação, são as intenções, do fundador, e a maneira, como ele viveu mesmo, então, primeira coisa, que eu faço, até, eu digo, há pouco tempo, preguei em Manaus, para os salesianos, padres salesianos, e gostei muito, mas, logo, pedi, eles mandaram, as constituições, depois, os escritos, de Dom Bosco, e, então, olha, eu fui lendo, meditando, escrevendo, eu esqueci, assimilando, certas coisas, que são muito próprias, da congregação, as constituições, e, hoje, infelizmente, nós temos, constituições novas, né, e, o consílio, deu renovação, em toda a congregação religiosa, até, eu pergunto, se tem as constituições antigas, também, do fundador, às vezes, tem, mas, não se lembrar de mandar, e, minha congregação, o próprio livro, constituições da congregação, de Padre das Alices, tem, primeira parte, e a nova constituição, feita de acordo com o consílio, a exigência do consílio, e tem uma segunda parte, o que o fundador fez, então, é que isso me serve muito, o que eu vejo, a intenção, eu, eu prego, falando, justamente, do carisma, o que, como é que eu li, o que, realmente, a igreja espera, fala muito do sentido de igreja na congregação, aliás, todas falam isso, no sentido de, a igreja na congregação, porque aprovou, aprovou, porque espera que a congregação vai ser, a ordem religiosa, vai ser muito para ela, ela tem esperança, apoiou e aprovou, oficialmente, pelo Papa mesmo, eu vejo muito, é fundamental assim, o que é a história da congregação, eu entro um pouco nisso, o que é o carisma, se abençoar, se o que se está vivendo hoje, bate com a intuição do fundador, se a gente não está descituando o caminho, porque muitas vezes, são tantas coisas, que você perde o rumo, não é isso? É importante dar essa lembrada. Exato. Depois, é claro, porque todo religioso, faz votos, ou temporários, ou como alguns tem, ou perpétuos, como eu tenho, e tem os compromissos que tem, compromissos, por exemplo, com os chamados, conselhos evangélicos, onde diz, com a cidade perfeita, depois, a pobreza voluntária, depois, a obediência fiel, então, eu geralmente, também, comento, ou falo muito, desses compromissos, e entre os compromissos, eu considero, a vida comunitária mesmo, que é um compromisso, às vezes, se é religioso, cada um vive num canto, ou não tem, perde o sentido de ser vida religiosa. Não é religiosa, não é mais, então, a vida comunitária, até no trabalho mesmo, eu posso ser dedicado, vou trabalhar num seminário e tal, como eu conheço, padre que está em Belo Horizonte, mas é professor no seminário de Mariana, por exemplo, lá, vai lá, mas ele está muito ligado à comunidade, que é muito bonito, eu acho muito bonito a parte dele aqui, e depois, além da vida comunitária, eu olho muito, a própria atividade que faz, eu vejo, então, às vezes, exploro muito essa comunidade, essa atividade, por exemplo, os salasianos, há duas atividades que eu vi, que são essenciais na vida deles, veram preocupação com os jovens, então, eu falei em uns 20 minutos sobre o que a igreja espera da educação da juventude, etc., mas falar para salasianos sobre os jovens, eu me coloco na cadeira de alunos para escutar, portanto, eu gostaria de escutar vocês, na preocupação com os jovens, no trabalho que tem, vocês nessa experiência que tem, falem um pouco aqui, e dei, falaram uma meia hora, coisa maravilhosa, puderam dar depoimento, testemunhos, é conferência, depois, sobre missão, eles têm missão lá no Rio Negro, por exemplo, né, eu falei assim, não, aqui há missionários aí, eu gostaria de escutá-los, mesma coisa, falei, digamos, teoricamente, a importância da missão, mas falar para vocês a importância da missão, eu quero escutar, fale um pouquinho dessa missão que vocês pregam, aí, comunidades no Rio Negro, e afora tudo, coisas lindas, padres idosos que falaram, eu fiquei encantado, é isso aí, é uma pregação, foi a minha conferência, foram eles que fizeram, né, apenas, eu abri a porta. Quer dizer, os conselhos evangélicos, eles acabam ajudando a pessoa, a desabrochar, e a se tornar, uma testemunha de valores eternos. É, eternos, é um grande evangelizador, é um grande evangelizador, é um grande evangelizador dele. Muita gente até pergunta, e brinca, qual dos três conselhos é o mais difícil? E muita gente responde, os três estão implicados um no outro, é isso mesmo? Exato, porque tudo é uma doação, e pode, pelo modo como entende cada um, pode ser este, mais exigente, por exemplo, o voto de castidade, perfeita. No passado, se entendia de outro modo, é mais a renúncia, renúncia ao rezamento, renúncia a tudo que possa ferir a pureza de coração, certo? Não, e por conta, nós viemos de outro modo. A crescidade perfeita é a imagem, doação, pessoa é doada totalmente. portanto, não é só sexo, não é muita coisa a mais que isso. Claro. Então, o concílio foi até em primeiro lugar até, mas é doação, pobreza, é também doação, mas tem um aspecto, estilo de vida pobre, depois, de solidariedade com os pobres, porque tem aspectos, e obediência, obediência às normas, ao superior, mas é muito mais que isso, obediência a Deus, que me fala também, na minha consciência, o que eu devo ser, até em acordo com a comunidade que eu pertenço. Enfim, todos são importantes, eu quero dizer, qual é o mais importante? Em determinadas circunstâncias, este é mais exigente. Aparece mais um, aparece mais um, eles são como a trindade, eles estão em comunhão, um momento ou outro, pode ser mais, ser chamado a atenção de um, mas um não vive sem o outro, um voto não vive sem o outro. Outra coisa que o senhor falou, tem falado, me chamou muita atenção, o senhor sempre ressalta a ideia de que um religioso, ou um sacerdote, deve ser uma pessoa que se encontrou na vida, ou seja, tem uma vocação, porque é muito mais do que uma profissão, às vezes as pessoas confundem, porque no linguajar popular, qual é a sua vocação? Vai ser vestibular? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser professor, mas a vocação que a gente está falando não é uma profissão. Então, que tristeza é alguém ir, talvez, se encontrar numa condição de vida em que ela não foi feita para aquilo, ou ela não se realiza naquilo. É um contra-testemunho muito grande, não é, ou é um sofrimento muito grande, não digo nem contra-testemunho, porque às vezes a pessoa até vive com retidão, mas é um sofrimento muito grande. Ah, sem dúvida. Você falou muito bem, a pessoa se encontrou, eu acho muito feliz mesmo, mas o se encontrou, eu vejo a luz dos apóstolos seguindo nosso senhor. Nosso senhor chamou cada um, e foi convivendo com eles. E pode notar uma coisa muito própria do evangelho, eles se encontraram, nesse sentido, eles se sentiram realizados, felizes, porque estavam seguindo aquele tipo de vida, mas qual é a fonte da realização? Eles se empolgaram pela pessoa de Jesus. Para mim, o entregar-se para sentir-se feliz, primeiro, é saber que o nosso senhor quando chama, para estar com ele. Portanto, parte daí. Empolgar-se pela pessoa de Jesus Cristo. É por ele, por causa dele, nele, nos seus ensinamentos, no sentar com ele, por alguns apóstolos sentavam, portanto, escutá-lo, meditar, no fim, fazer como os apóstolos depois falam, vocês vão agora dois a dois pregar. O que eles pregaram? Eu acho que todos falaram do entusiasmo que eles tinham pela pessoa de Jesus. É interessante, é verdade, porque não havia uma teologia, não havia, não havia catecismo naquela época. Interessante que São Marcos, é muito concreto, umas coisas simples, depois dessa, de dois a dois falaram, agora ele começa a dizer, e aí, era multidão, para escutar, Jesus Cristo. E claro, para ver os milagres também, mas a primeira coisa que São Marcos fala, e vinham multidões para escutar. É sinal que eles falaram com entusiasmo, quase dizendo assim, vamos ver, vamos conhecer, para vocês verem, que não fique entusiasmado. Então, o realizar, acho que todo ocupado, todo religioso, que vem dar testemunho de homem realizado, é difícil, às vezes, tem provações enormes, às vezes, mas não vai absolutamente perder o encanto da vida sacerdotal e religiosa, não. mas ele se encontra na medida em que encontrou a fonte da sua realização. Encontrou o tesouro escondido, acho que semana passada a gente leu na missa, na semana, falava o tesouro escondido, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Um tesouro escondido, alguma coisa que eu acho e que eu quero guardar o resto da minha vida. É interessante isso, porque a frustração também, ela gera um contratestemunho, ela gera uma pessoa que tem dificuldade na oração, na vivência dos votos e além do mais. Por isso que na formação é importante alertar sobre isso, a formação, principalmente hoje, dos jovens, que vem cheios de informações da cultura moderna, da globalização, de uma série de coisas. Qual é a... Estamos em uma época de Olimpíada, qual é a coroa, pegar São Paulo, que eu quero, qual é a medalha que eu quero. Qual é a medalha de ouro que eu quero colocar no peito? É da celebridade, é a medalha da mídia, ou é a medalha de uma vida santa, de uma vida consagrada, Enfim, são sugestivos esses temas, com o que faz a gente pensar. Boa pergunta mesmo, sim, e bonita. Vejo que os sacerdotes, primeiramente, eu acho que da minha parte, viver aquilo que Paulo VI, eu escutava, Paulo VI falando assim, seria fazer injúria aos jovens, propor a eles ideal mesquinho, pequeno. Pois é, eles não são capazes. Aos jovens devemos propor ideal sublime, difícil. Como é que é difícil? A coisa é fácil, não é? Não, a vida é assim mesmo, hoje tudo é assim. Qual é o jovem que é isso? Porque no meio de muitos jovens, e hoje é um desafio, existem jovens idealistas, existem jovens bons, e jovens que são capazes, se nós lhes propusermos, de fato, ideal sublime, vamos dizer, realizador. Então, eu digo ao jovem, a medalha de ouro dele é, olha, é possível realizar-se e ser feliz, mas a fonte da felicidade é, precisamente, você encontrar, de fato, aquele que é a fonte na sua vida, é Deus, é Jesus Cristo. Você vai se dedicar a Deus, vai se doar a Jesus Cristo que Ele está chamando. Daí, sim, pode conseguir a medalha de ouro mesmo, sim. Se, de fato, Ele se doar, e se, então, na vida toda, Ele viver aquilo que, se não me engano, eu comecei falando na nossa entrevista aqui, se Ele se convencer, que todos nos considerem, exato, todo mundo esteja vendo. E este é, este é ministro de casa, Cristo, este é distribuidor de coisas de Deus para o mundo. Quer dizer, a vida vai naquela pregação de São Francisco, não precisa falar tanto, a própria São João Maria Vianney, a própria testemunha, São Leopoldo Mande, que foi um grande capuchinho, Sim, se você lembra, São Leopoldo, foi sempre... É, o confessionário, o Paulo VI, o canonizou, e a pregação de Paulo VI, o valor de um padre pode se ver na pessoa de São Leopoldo, homem do confessionário. Quanta gente Ele atendeu, quanta gente Ele tornou feliz, quanta gente Ele deu a paz, restituir tranquilidade. Só, atendendo confissões, e certamente dando uma palavra oportuna, de conselho, mas dando uma palavra animadora, abrindo horizontes de esperança. E eu creio que pôde fazer muito, e assim é que, há pouco tempo morreu um que... O meu confessor, Frei Elias, um santo. Fora de ser o santo Elias, isso é. Quanta gente Ele atendia, quantos padres viziam a Ele. É verdade. Doente, inclusive. Doente, no hospital. Então, o padre, ele faz o que é pedido a ele da igreja. E esse aí, um pedido da igreja que o realiza muito, e em que ele pode muito realizar os outros. Então, a vocação sacerdotal e a vocação da vida consagrada são vocações muito importantes para a igreja, você que nos acompanhou, que tem um filho, que tem desejo de escolher uma dessas vocações, incentivo, você que está se preparando para assumir uma dessas vocações de uma forma mais concreta, ânimo, coragem, que Jesus ajuda. E a gente agradece aqui a sua presença, Dom Vicente, mais uma vez, pela sua participação, pelo seu entusiasmo, pelo seu caos em nós, pelo menos em mim, um grande entusiasmo por Jesus Cristo. Acho que isso que é importante, mostra o quanto o senhor se encontrou como bispo, como padre, como religioso. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Theo. Eu vi um momento desses com pena realização interior, porque é uma comunicação de um tesouro na igreja. um tesouro na igreja, eu considero o chamado, o convite, a delicadeza, o carinho que Deus tem para uma pessoa, dizendo, venha comigo. Eu considero a vocação exatamente isto, e na medida em que nos sentimos com ele, e trabalharmos com ele e por ele, nós nos realizamos, nós somos felizes, e temos um horizonte de esperança que nunca se apagará. Muito bem. Vou pedir ao senhor uma bênção, vou me despedir de vocês, eu quero agradecer a companhia de todos e o prestígio que vocês dão ao programa Janela Aberta aqui pela TV Nazaré. Pedir uma bênção agora ao nosso Dom Vicente, que sempre nos acolheu. Por favor, sua bênção a todos os nossos espectadores. deixo a bênção na convicção de que abençoar e desejar tudo de bom, portanto, para todos que nos escutaram neste momento, e para todos que por acaso não tenham tido possibilidade de escutar, mas também desejo tudo de bom para todos, dessa bênção de Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo sobre todos. Amém. Amém.